Dia 4 de fevereiro de 74, o metrô chamou, assinei o contrato do metrô, mas assim, para ficar um tempo só. Assim que eu entrei no metrô, que eu comecei a trabalhar, comecei a fazer teste do trem protótipo, e fazer teste dos trens, aquilo acho que me contagiou de tal forma que eu falei, caramba, isso aqui está muito gostoso. E aí estou até hoje. Em 2001, dia 22 de junho, eu tive um infarto. E tinha uma enfermeira em especial lá, que ela fazia uma atividade que reunia toda a equipe, antes de começar a assumir o posto, fazia que toda a equipe darem as mãos e fazia uma oração. Ela chegou acho que na terceira noite, olha bem para mim assim, falou assim, que chique, você sabe por que você veio para aqui desse jeito? Eu vejo que você é um cara responsável, um cara batalhador, preocupado com os outros, faz caridade, ajuda os outros, faz o outro para os outros, para os outros, para os outros, e para você. Você esqueceu de você? Te juro, foi ali que foi o momento assim de despertar, né? Falei, não, vou ter que mudar. Foi dali que eu decidi fazer psicologia, né? Então, daí eu não parei mais, aí comecei a estudar, fazer especialização. Em 2015, já era para ter saído do metrô, no PDV. Por duas vezes eu fui lá assim, quase assinado no PDV. Putz, eu falei, não, tem alguma coisa ainda para prosseguir, né? Eu vou falar com o meu chefe, falou, chefe, seguinte, e eu fiz isso. Falei, olha chefe, eu tenho uma proposta a fazer para você. Se eu puder contribuir com essa minha experiência, essa carreira que eu estou na psicologia, mas no desenvolvimento da liderança. O olho dele assim, brilhou, né? Lógico, né? Eu me sinto gratificado de poder contribuir ainda, né? No metrô, dessa forma. Olha gente, o metrô é maravilhoso. Faça a diferença, né? Para poder continuar, né? Essa maravilha que é o transporte em massa, aí. Então, o lão é maravilhoso. Obrigado.